Música Eu fico aqui parado esperando o cássaro do baralho De fones secas e mortas ou duas pegue alguém Que nem sequer ouviu o seu barulho ao esmagar E já se perdeu diante da monotonia desse lugar Mas vou somente chegando e condenando-me por feio sal Sinto muito, mas não posso mais parar nesse lugar O tempo passa e morrer, o vento vai sempre passar Por esse lugar, não suporto a monotonia desse lugar Não, não suporto mais a monotonia desse lugar Não suporto mais a monotonia Música Eu fico aqui parado esperando o cássaro do baralho De fones secas e mortas ou duas pegue alguém Que nem sequer ouviu o seu barulho ao esmagar E já se perdeu diante da monotonia desse lugar Mas vou somente chegando e condenando-me por feio sal Sinto muito, mas não posso mais parar nesse lugar O tempo passa e morrer, o vento vai sempre passar Por esse lugar, não suporto a monotonia desse lugar Não, não suporto mais a monotonia desse lugar Não suporto mais a monotonia Música Não suporto mais a monotonia desse lugar Não suporto mais a monotonia Música O poderoso Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Muita tarde, voltei aqui pro meu lugarzinho de origem, tá certo? O Eric tá ali na bateria, ele tava mandando tão bem que tomaram as baquetas, tiraram os pratos, tiraram os pratos. Exatamente! E você agradeça a Deus que você não tá numa banda que nem a banda que Alexandre fez com massa cabeça, que tinha três bateristas, senão a gente ia ter que fazer um banco de gaúcho aí, pra vocês sentarem tá certo velho, então ia ser complicado aqui esse programa sejam muitíssimo bem vindos pessoal, programinha inteira de quinta-feira, e eu só tenho agradecer a Deus, por quê? Porque a semana já tá quase acabando, a gente já tá com o pé mais lá do que cá, o que que acontece estamos entrando lá 12 e 15 aqui, certo você que não gosta de atraso, o que é que você vai fazer, você vai assistir a Hora do Brasil, que começa todos os dias, no mesmo horário aqui é na hora que as circunstâncias entendeu? É exatamente conspiram a favor, quando não, a gente não faz, ou a gente atrasa, é assim e o que que acontece além disso estamos entrando no ar com o oferecimento de Startnet, internet inteligente porque diferente da gente, a Startnet nunca falha, Startnet é onde você assiste o seu filme, sua série, você faz download, você joga online, você manda e-mail, você faz o que quiser, sem queda, sem travamento sem lag, certo sem problema nenhum, na comodidade conforto do celular, Startnet internet inteligente e também somos um oferecimento dos estúdios Dimbo estúdios Dimbo, um estúdio onde a gente tem um caso de amor com a qualidade do seu som, você que quer mostrar toda a qualidade do seu trabalho, é nos estúdios Dimbo, com a maior mixagem gravação, masternização tem spot, tem vinheta, tem jingle e digo mais, que é o melhor estúdio dessa cidade, estúdios Dimbo, pra vocês terem uma noção antes do estúdio Dimbo, o Fred Mercury cantava parecendo o Pablo Vittar, ele veio aqui e o Queen explodiu, e foi aquela sensação, da mesma forma o Pablo Vittar um dia, aqui nos estúdios Dimbo, cantou com o Fred Mercury, mas aí saiu, ficou com ciúmes da Juliana, foi embora, e aí o resultado foi aquilo ali que a gente viu, o Fred Mercury, o Pablo Vittar que a gente se acostumou a conhecer como ele mesmo, então o que é que acontece aqui, mais uma vez, o terceiro acontecimento do programa de hoje é, estamos recebendo aqui uma banda que não é somente uma banda de metal porque banda de metal tem várias aí entendeu, e algumas elas preferem como é que eu vou dizer, permanecer na obscuridade, com camisas de bandas cuja o nome você não entende exatamente, e que de preferência ninguém que ela conheça, conheça também aquela banda, exatamente aqui a gente tem um caso diferente, porque eles tocam sons consagrados, eles tocam clássicos do heavy metal, tá certo? Aquelas músicas que quando tocam a gente adora, porque bate alguma coisa lá no fundo do coração, lembra de algum momento, lembra, né, isso mesmo daquela música que a gente já curtiu e curte até hoje, porque a música tem esse talento a música diferente de nós, ela não vem a óbito, a música fica aí, então eu queria eu queria, é, receber aqui com uma salva de palmas dos meus convidados, eles são Alexandre, o Gleuber e o Matheus da banda Reunion X, uma salva de palmas aqui por favor aí, aí sim, sejam muito bem-vindos Alexandre, já é a segunda vez que tá chegando aqui, eu queria, eu queria um dia ter a oportunidade de trazer a outra banda a dos três bateristas, quem sabe um dia a gente realiza esse sonho aí, mas é, o nome da banda é Reunion X, eu queria saber de vocês primeiro vocês podem dizer alguma coisa que vocês queiram aí, pro nosso público, vocês fiquem à vontade pra dar o recado de vocês, mas a primeira pergunta é, de onde é que surgiu essa reunião, né, como é que começou essa reunião? Boa tarde a todos, é, a você Rainer, e a você que tá aí do outro lado, acompanhando aqui o nosso bate-papo, o programa inteira, é uma alegria grande estar aqui novamente, alegria minha, é, um programa de fato bastante irreverente, que tem uma audiência muito grande, o pessoal realmente curte, acompanha e prestigia todos os dias aí no Facebook, no YouTube, é, vamos valorizar esse canal, é, meu nome é Alexandre, sou vocalista da banda Reunion X, aqui é meu companheiro Gleuber de longas datas, e a gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais pra frente, guitarrista, excelente guitarrista, excelente compositor, e a gente vai conversar um pouco sobre isso também, e aqui do meu lado esquerdo, Mateus Gane, que é o baixista, é, da banda Reunion X, e mandar um abraço pro nosso baterista, né, Fabrício, que não pôde tá aqui por conta de questões, é, de trabalho, ele não pôde tá aqui presente. O nome da banda Reunion X, é, surgiu porque a ideia, na época que, que a gente teve, é, era de fazer uma reunião de várias pessoas, de diversas outras bandas, e pessoas que um dia também tocaram com a gente lá no passado, e que ainda estavam em atividade, a ideia era que a gente fizesse participações, né, o baixista da banda tal, o guitarrista da banda Y, né, e a conseguisse fazer isso, pra fazer uma apresentação com várias participações de figuras, que mais ou menos em 2015, tava aí na efervescência, tava aí tocando, atuando. Com uma formação fixa, ou a ideia era, 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 era ir mudando, botar o cantor de um, depois botar o cantor de outro, alguma coisa assim? Nós teríamos um esqueleto, pra que a gente pudesse sustentar o projeto. Entendi. E, com participações, ora num baixo, ora numa guitarra, ora no vocal, né, várias participações. E o meu sonho, ora na bateria também, que pudesse. Na bateria não dá pra mim não, só se fosse convidar a cabeça, mas a questão é que o, 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 o outro baterista que completava a cabeça, hoje não está mais entre nós, inclusive nesse projeto nós fazemos uma, uma, uma homenagem a ele, mas ele não, não está mais entre nós, era um dos, é, companheiros de cabeça na bateria, que era o companheiro e amigo de muitos anos, é, Pezão, o Elton Pezão, mas infelizmente não está, mas entre nós. É, é, sem dúvida. O Alço Ferreira está assistindo a gente, o André Ficina, um dos nossos Ramones, quem pensa que morreram todos os Ramones, ainda tem o André Ramone aqui, tá vivo, tá certo? É, Leandro Araújo, tá dizendo uma coisa, uma denúncia séria aqui. Ah, mano. Ele tá falando aqui, você dá, é cu, Alexandre. Que é isso, bicho. Você quer responder essa, 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 falta de respeito. Exatamente. Pra quem não sabe, Leandro é baterista do nosso outro projeto, o Autoral, que é a Visceral, né? Você conhece, a gente já teve no outro programa juntos e tal, é, 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 mas aí é ele quem tá dizendo, a, o ônus da prova cabe a ele e eu vou entrar na casinha branca contra ele. Vai entrar na casinha branca, vai ter que vestir terninho lá, pra, 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 pra representar, né? Mamão Nonato, ligadinho nesse grande programa, que é isso, e curtindo a grande banda Reúnio X. E é Reúnio X ou Reúnio X? Como queira. Como queira, né? Como queira, Reúnio X, Reúnio X, Reúnio X, não tem problema. A Reunio X vai estar no terceiro aniversário do Motogrupo Jorrense. Isso, estaremos lá. O Elmar Mendes tá dizendo aqui, salve, Rainer, um irmão, Reu, é, o, tá dizendo aqui também, por favor, pergunte sobre a playlist de sábado, vou ter que perguntar. Grande abraço a Gleuva, que marra é essa, irmão? É, o Leandro Araújo dizendo, Gleuva é Mostra o Coral, e o François mandando aqui um abração pro meu cliente, amigo Gleuva, essa banda é massa, já tive o prazer de curtir esse som. Tá junto há quanto tempo a Reúnio X? Como ele dizendo, a gente teria, tinha essa intenção na época, de fazer esses rodízios. Por isso que era o Reúnio X, que é a incógnita, né, essa letra que representava, representaria essas variáveis. Mas, infelizmente, por questões de logística, não funcionou. Mas a gente seguiu. Gleuva é meu parceiro do início da década de 90, com a banda Hamless Hate, né, a gente tem uma caminhada longa daquela época, a nossa amizade começou lá atrás, nessa época, né, e aí Gleuva topou a gente mesmo começar a fazer isso. Então, junto com o Gleuva, a gente teve Leandro, foi o primeiro baterista no início que a gente começou a montar isso, né, e aí Matheus esteve lá nessa época, em 2015, mas aí não seguiu. A gente teve alguns desencontros naquela época. E acabou que a nossa primeira formação, que a gente, de fato, se apresentou no napolitano, foi com o Gleuva na guitarra, Márcio também na outra guitarra, Isaías na bateria e no baixo nós tínhamos Daniel, que foi a primeira formação que a gente aí se apresentou no napolitano, foi a primeira apresentação em 2015. E a gente seguiu até o final de 2016 com essa formação, né, e aí nós tivemos uma parada, né, infelizmente a gente estava tendo alguns problemas de disponibilidade, de tempo, né, de poder garantir que a gente estaria se apresentando em determinados momentos, então a gente estava com dificuldade de agenda pra ensaio, dificuldade de agenda pra show, né. E aí a gente resolveu dar uma parada. E aí conversei com o Gleuva pra gente dar uma priorizada na Biceral, que eram as canções autorais que ele já tinha há muitos e muitos anos, que a gente tentou até trabalhar 2010, 2012, por aí. Com o Leandro. Com o Leandro, que tá aí até hoje. Mas eu tava sempre na linha, não chegava, a coisa não andou, depois a gente pode falar sobre isso numa próxima vinda aqui. Numa próxima vinda. Mas aí em 2017 a gente retomou o trabalho autoral com a Biceral. Mas como o trabalho autoral ele leva um determinado tempo, né, são músicas complexas, não são simples, são canções extremamente bem trabalhadas, bem pensadas, bem arrumadas. Então tem detalhes que a gente toma um tempo maior. Então a gente tava com saudade de tocar durante esse tempo. Então a gente fez o quê? Vamos retomar a Reunion X, né? Vamos juntar outros caras aí. E Matheus, na última apresentação, já tava na Reunion X. De volta, né? Que foi na Let's Go. Em Máxima Plugado. Foi a última apresentação, Matheus já tava de volta assumindo o baixo da Reunion X. A última apresentação. Isso. Cabeça meio pé frio, né? Isso. Fui, voltei, voltei. Mas ele vai ser pé quente, porque a gente vai retornar lá. A gente vai retornar lá. Muito em breve. Exatamente. Muito em breve a gente tá lá. A gente vai vir aqui com o maior prazer. E também, Matheus, ressaltando, Matheus tem um papel fundamental nesse processo, porque ele quase que me bate lá em 14. Rapaz, essa banda, a banda tem que voltar. Me cobrou e essa cobrança surgiu. Segurei pelo colarinho. Você vai voltar essa porra. Tem que voltar, não pode parar. Eu se penalizo, é, 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 é banda como uma das organizações sociais mais complexas que a humanidade já inventou. Nesse sentido, uma reunião que nem é de caras que são da mesma banda. Pega um malandro em cada banda. É um cartado por esquina. Como é pra fazer a decisão de repertório, velho? Como é essa... Eu poderia até aproveitar a sua pergunta e fazer um gancho. Porque, inclusive, quando ele me procurou pra tratar dessa questão da ideia de reunir músicos e tal, eu trouxe ele pra realidade. Eu disse, Alexandre, se você conseguir arrumar três caras aí, a gente já vai estar no lucro. Feliz, né? Porque ele queria dois baixistas, três bateristas. Aí você imagine a logística, entendeu? É tempo dos caras, achar os caras com disponibilidade. O heavy metal é um estilo que exige uma certa devoção, sabe? Você tem que ter um amor àquele estilo de música. Entender o que aquela música representa. Matheus é a prova disso. Porque ele é o cara mais eclético entre nós. Ele já passeou por vários estilos. Eu, mas Alexandre, não. Já curtiu o Falamança, Matheus? É. Porque eu... Tudo! Aí forró. Nega e aí... Forró. De vez em quando ele puxa uns leques de pagode lá. Não, Matheus. Você vê que isso é real. Aí a gente tenta pegar ele. Eu tenho uma pergunta sobre isso depois. Aí o que acontece? Pra reunir essa galera, entendeu? De vários vertentes, vários músicos com ideias diferentes. É, imagine aí, é muito complicado você fazer isso. E aí eu trouxe ele pra realidade. Eu disse, como é que você vai fazer isso, mãe? Se você conseguir juntar três caras aí, com você eu toco ao lado. Porque a gente já tem história de 20 anos. Eu digo, eu topo. Ele sabe que eu topo porque é... É... Música sempre foi... Tem um entendimento bom. É, e a música foi a minha vida. Ele sabe disso. Então isso dá um certo conforto a ele. Mas em relação aos outros caras, e aí como é que faz? Agenda, disponibilidade, vontade de cada um. Ensaio. Porque a gente toca, muitas vezes a gente paga pra tocar, muitas vezes a gente paga pra tocar. Então é uma cena meio complicada nesse sentido. Então assim, eu chamei ele pra realidade também. Como é que a gente vai fazer? Organizar. Além dessa questão do que você puxou, da divergência de ideias, vai escolher músicas diferentes, pra gente definir um... Um horário. Um horário. Um horário set list que agrade a todo mundo. Aí o que é que a gente... A gente tem que definir alguns critérios, né? E aí foi daí que a gente partiu pra essa coisa dos clássicos. Coisas que todo mundo vai ouvir, entendeu? E aquele vai gostar mais, aquele vai gostar menos. Mas vai todo mundo respeitar aquela ideia que foi proposta. Leandro, rapidinho. Das pessoas que fizeram parte, já não fazem. Teve alguma que foi por essa questão aí de repertório? De não se agradar com a ideia do som que fosse tocar? De forma nenhuma, Rainer. O que a gente... Alexandre colocou muito bem. Foi mais a questão de disponibilidade de tempo. Começou a inviabilizar ensaios. A gente tinha dias que era uma dificuldade pra gente marcar um horário de ensaio. Quando a gente podia, o outro não podia, ou o estúdio não podia, entendeu? E a gente tinha que cumprir aquela... Aquele risco de shows que a gente poderia acabar... Acabou a gente tendo que... A gente perdeu uma grande oportunidade, que era pra... A gente ia abrir pra Blaise Bailey, que foi vocalista do Iron Maiden. Sim, sim. Não é pouca coisa, né? Um cara... Muito embora questionado, né? Olha só, foi o pior, mas não é pouca... Ainda assim, entendeu? É... Falou por aí. Não é isso mesmo, exatamente. Muito embora questionado, é uma coisa... E a gente perdeu uma oportunidade, inclusive, de se apresentar em Itabuna. Alexandre já tinha soltado vídeo na internet. Teve que correr pra pagar pra justamente não ter problema, entendeu? E a gente não pode cumprir a agenda lá por conta disso. Então a gente começou a perceber que algumas situações iam inviabilizar o projeto. E aí por conta disso, eu acho que foi mais essa questão. Não foi assim, divergência. Não. Não entendeu nada disso. O repertório foi consenso. Inclusive, músicas que foram incluídas pra agradar um ao outro. Pra gente atender aos músicos como ao público também. Como o Globo disse, são clássicos que você vai gostar a hora mais de uma música. O outro vai gostar menos, mas vai gostar mais da outra. Vai agradar a todos que gostam de heavy metal. E que conhecem. E que conhecem e que gostam de heavy metal. Quando você toca Iron Maiden, Sabatage, Halloween, Black Sabbath, ECG, Judas Priest, os mais são clássicos lá do A. Lá do A. Lá do A, é. Lá do B, talvez... Uma ou outra, assim, pra... É, muito raramente. Todas são músicas de fato muito conhecidas. São as principais. A gente tem dois casos. Que é, um é Abigail. Que é uma música de uma banda, de um artista fantástico, dinamarquês. Que quem conhece heavy metal sabe. Mas a grande maioria do público não conhece. Matheus mesmo não conhecia. Aí ele se assustou. Quando ele passou a ouvir a obra, emprestei discos a ele. Ele foi buscar na internet. Ele se encantou. Porque são músicos, sabe, maravilhosos. Então, essa música Abigail, a gente colocou no setlist. Pra fazer uma homenagem a um grande amigo de Alexandre. Que era parceiro dele na época do heavy metal. Porque ele me apresentou. Viajavam pra Subaúma. E lá eles ficavam ouvindo os discos. E tal. Então foi uma forma de homenagear esse cara. Esse grande cara. Que infelizmente já nos deixou, né. Nos deixou jovem. Mas a gente presta essa homenagem no show. E é uma música que é difícil compreender. Quem não entende heavy metal. Mas quem conhece, né. A outra é Homem. Que é uma banda também. Que é meio lado B, né. Mas quem é da época, né. Dos anos 80. Início dos anos 90. Que acompanhava a cena de metal da época. Eles realmente vão conhecer. E vão. Tanto é que a gente tocou em Salvador, no Arche. E a gente imaginava que não ia ter repercussão. E os caras lá, né. Até hoje. Até hoje os caras comentam. Da execução da música. A banda de tocar homem tem o meu respeito. Quem falou isso foi Paul Bellaf. Que é um cara... Vocalista da Red Hunter. Não sei se é Sérgio. Sérgio Bellaf. É Sérgio Bellaf. Sérgio Bellaf, que é da Red Hunter. Que é uma banda bem... Bem... Tem relação com o trabalho do Exodus. Tem relação... Porque ele roubou o Bellaf... Como eu não sou muito fã do Exodus, eu atrapalhei um pouco. Mas é Sérgio Bellaf. Mas eu sou. Ele é que é fã do Exodus e Bellaf é fã. Por isso que ele usa esse nome. Exato. Então o que acontece? Bellaf fez um comentário lá no... Num grupo que a gente tem de Salvador. A banda que tocar homem ganha o meu respeito. E ele é um cara bem representativo. É um cara muito significativo para a cena de metal do Brasil. Ele é muito respeitado pela Rod Creel, que é uma revista que faz matérias de metal. Pela cena em si, né? Pela cena do Brasil. A Red Hunter é uma banda que tem discos gravados, tem um story em Salvador, junto com a Malefecto. São as duas maiores bandas de heavy metal da Bahia. Malefecto tá... Tá nativa. Tá nativa? Tá tocando no Brasil todo. Um abraço aí. É só disco novo. Um abraço aí, pessoal da Malefecto. Marcos Ficina, o Stein, o Bugiganda tá aqui assistindo a gente. Manda um abraço. O André Ficina, o Ramon, tá dizendo que a homem é foda. Zé Duarte, do forró, assistindo a gente aqui, mandando parabéns, um abraço. Tá lá em Sampa, um abraço grande pra você. O Elmar, tá dizendo que a homem tem que se ter 40 ou mais pra sacar. Muito ao discurso. É dando o gancho aqui que vocês falaram que o Matheus, volta e meia, puxa ali um negocinho do pagode e tal. A gente tem no Brasil... Mas quando ele faz isso, ele apanha no momento, né? Ele apanha. O Brasil faz pra provocar. Eu prego uma filosofia de que a gente pode tirar coisas boas de todos os gêneros. A gente sempre tem uma coisa interessante pra tirar. Independente de onde vem o gênero, não importa se é um pagode, não importa se é uma rocha, se é rock, se é MPB. Sempre tem uma coisa bacana pra resgatar e que volta e meia a gente pode acabar usando essa técnica, esse conhecimento pra fazer um incremento no outro estilo. Mesmo que não tenha nada a ver, entre aspas, né? Mas sempre dá pra gente usar uma coisinha ali. Conhecimento aí vai ser usado da melhor forma. Eu não tô falando brincando, mas você tem toda razão nesse sentido. Nesse sentido, assim, a gente percebe que no Brasil tem um fenômeno que é o quê? Aquela banda de forró, Mela Cueca, pega a música do Scorpions, do Iron Maiden e faz uma versão exata... Mas é o sonho do guitarrista que queria tocar heavy metal, mas tem que ganhar o dinheiro aí toca forró aí. Uma banda que fizesse isso ao inverso, pegasse a música do Rei da Cacimpinha e tocasse ela em... Tem bandas que fazem isso, tem bandas que fazem isso. Eu já vi um canal do YouTube, acho que é o canal do Metaleiro, uma coisa assim, que ele faz mais ou menos isso aí. Pega músicas nada a ver e coloca tudo em heavy metal. Tem bandas que fazem isso, que pega música nordestina, por exemplo, e transforma no rock, não necessariamente heavy metal e tal, mas traz pro rock. Acho que o melhor exemplo pra isso é Jumento Celestino. Jumento Celestino, né? Que é um baião que foi encaixado numa versão de metal e funcionou perfeitamente, né? Agora, uma coisa assim, um pouco mais séria, vocês falaram um pouco da dificuldade, assim, da questão de trabalho, de família, da vida adulta, né? Ao mesmo tempo, eu assisto muito aquela série de vídeos Kids React, que mostra crianças vendo as bandas clássicas pela primeira vez. Então, quando os caras ouvem Guns N' Roses, Nirvana, eles já olham assim e falam, pô, isso aqui é velho, sabe? Nesse sentido, vocês acham que o metal, ele se renovou em geração, em público? Fica a vontade, né? Posso falar? Foda, foda. Ó, acho o seguinte, tá uma pergunta meio polêmica isso aí. Eu tenho uma ideia sobre isso, mas... Não quero prejudicar a polêmica, senão vai evitar a polêmica, também a gente pula. E a resposta é... Você gosta da polêmica, né? Você gosta da polêmica. Eu acho que polêmica... Infelizmente, o brasileiro gosta da polêmica. A polêmica é que dá audiência, né? Mas a gente não vai causar polêmica, não. E nem fugir. Eu acho que a música, ela é atemporal. Quando a música, ela é boa, ela tem qualidade, seja que estilo for, aí vai... De Encontro ao que Matheus... De Encontro ao que Matheus colocou aí. A música, ela é atemporal. Quando ela tem qualidade, ela... Eu ouço discos do Iron Maiden, eu ouço Paula Slave, Tael Mar, e um grande abraço, Tael Mar. Eu ouço o Iron Maiden há uns, sei lá, uns 20 anos. Nós gravamos uma música que Globio compôs há 25 anos atrás. O riff, né? É a que tá gravada, tá nas redes sociais. E os comentários são, assim, excelentes. Muito boa a sua intervenção. Death Machine, ela tem... Leandro, um grande abraço, Leandro. Ramone, que é da Visceral também. Davi, Igor. O Igor tá acompanhando a gente da Irlanda, mas tá ligado. O riff de Death Machine, só pra ajudar a responder o que você me perguntou. O riff de Death Machine tem 20 anos. Eu compus na época da Ramos 8, quando a Ramos 8 tava em processo já de finalização. Aí eu fiz o riff, aconteceram algumas coisas, Alexandre virou pai, teve que parar com a música e tal, por decisão dele. Pessoal, isso teve que ser respeitado. E o riff foi feito há 20 anos. 20 anos se passaram, e a gente usou o mesmo riff. Eu dei uma atualizada, porque eu comecei a encerrar com o Leandro. O Leandro tinha um approach mais rico de bateria, né? Davi, tecladista, a quem a gente deve mandar um grande abraço também. Ele é muito conhecido aqui. Então, a gente usou aquele contexto de 20 anos, deu uma repaginada e utilizou agora. A música tá na internet e as pessoas ouvem, nós tivemos os melhores comentários. Quando o vídeo foi disponibilizado. Então, você vê que a música, ela é atemporal. Passaram-se 20 anos, não ficou velho. Agora, as pessoas, às vezes, se apegam muito à questão do estereótipo, né? Cria-se um estereótipo em relação a determinada banda ou determinado estilo, entendeu? Agora, a música em si, ela não vai ficar velha nunca. Se a música for boa, ela tiver qualidade e ela tiver uma mensagem, eu ouço o Power Slave hoje e eu tenho a mesma alegria que eu tinha quando eu peguei a primeira vez. E aí, eu fico observando, estudando. Tem um site chamado Leak Library, que eu fico sempre pesquisando e os caras ensinando a tocar as músicas, dissecando aquelas músicas. Eu digo, caramba, como é que esses caras fizeram isso lá nos anos 80, sem recurso nenhum, com essa qualidade, com essa ideia. E hoje, a galera estuda esses links que foram compostos há 20, 25 anos atrás. Ou seja, eu acho que mais ou menos responde o que você perguntou. A música, ela é atemporal. Se for boa, se tiver qualidade, se tiver mensagem, ela vai se perpetuar. Agora, quando é aquela música que é feita ali pra consumir, pra enganar, entendeu? Pra iludir, ela realmente, por uma semana, o povo esquece. Música miojo, né? É. Feita pra adorar. É, mas assim, sobre a questão específica de público, né? É um tema que talvez a gente tivesse que fazer um programa inteiro pra discutir isso. Porque hoje o acesso à música, você tá no computador, você... Escuta o que você quer. Escuta o que você quiser, aonde você estiver, né? O consumo hoje é diferente do que daquela época, né? A gente que gostava de heavy metal naquela época, a gente chegava a tocar na Praça Rui Barbosa, no gato, pô. E aí juntava aquela galera toda que curtia heavy metal, que curtia rock, que curtia hardcore, ia pra ali, né? Então hoje, pra você tirar as pessoas de casa, sábado a gente tá no Centro de Cultura, Reúne OX, Convidar vocês a partir das oito horas, sábado, eu vou voltar lá, né? Então pra gente tirar as pessoas de casa, pra ir pra lá, pro show hoje, É, é, é... a gente tem que fazer um malabarismo, divulgar muito bem divulgado, né? É tocar as pessoas, é, é, é... e esperar e ficar na expectativa que esse retorno aconteça, né? Então, o público de antes é diferente do de hoje, né? Por conta dessa questão tecnológica que a gente enfrenta hoje. A facilidade, aí o cara fica em casa, tá ouvindo lá, o cara vai sair de casa, se ele tem o Iron Maiden lá, Pra ele ouvir no... No YouTube. No YouTube, pra ir ver o Reúne OX tocar Iron Maiden, né? É, 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 é diferente, né? É diferente. Não é a mesma coisa, é uma oportunidade de você prestigiar, de você movimentar a cena, De você fomentar a cena na cidade, né? Essa galera que se dedica a fazer um som pra, pra, pra levar até você, né? Então, eu acho que é importante que as pessoas compareçam, né? Prestigiem. Claro. Isso vale pra tudo, vale pro teatro, né? O teatro é pra tudo, né? Tem peças aí no centro de cultura, as pessoas não vão. Ninguém precisa, no geral, valorizar a cena que é construída na própria cidade, na região. As pessoas que são cidades vizinhas, que tiverem condição de vir, é importante prestigiar a cena. É importante, porque a gente toca pelo público. Se não existe público, a cena enfraquece. Eu não diria que a cena morre, porque a cena enfraquece, volta, daqui a um tempo, volta com uma nova cara, volta com uma nova visão, um novo ideal. Mas, precisa. O público é essencial pra que isso seja mantido. Independente da proporção que tenha no momento, né? Se volta, inclusive, mobilizou uma caravana que vem de Santo Antônio de Jesus, de amigos dele, pra sábado tá aqui, pra assistir o show da gente. Se volta, pediu que a gente tocasse Menoró, a música Carry On que a gente fazia, mas ela já não tá mais no repertório. Se volta, me perdoe, mas tem outras que você vai... Não vai tocar. Tem surpresa pra você lá. Vai que tem uma surpresa lá maravilhosa. Não, não, claro. A gente mexeu no setlist. É, tem algumas coisas no setlist aí que vai ser uma grande surpresa pra todos. Carry On saiu do repertório, mas outras coisas estão boas enquanto entraram. Com certeza. É, o Leandro tá dizendo que vai tá lá. Rafael do Rafa Burge, nosso DJ cheiroso, tá lá também. Luana Feller da Sina Gente, lá de Cotia, São Paulo. É longe. Exatamente. É longe, é longe. Mas eu conheço gente que tá querendo ir lá, né? É longe. Tá uma resenha de... Tá dizendo aqui, além de movimentar a cena, a energia de uma banda ao vivo é única. Vê o processo de execução das músicas. Leandro Araújo no Visceral em Serrinha, dia 10 de novembro. André Ramon dizendo que quem não for lá no sábado é poser. Exatamente. Eu queria entrar em outra questão, um tanto acho polêmica com vocês, que é a seguinte. O equipamento necessário pra fazer um som de qualidade é um equipamento caro. Não é isso mesmo? Isso mesmo. E ao mesmo tempo, as músicas do metal, vocês colocam que são músicas complexas. Músicas que levam a um trabalho de dilapidação mais demorado. Mais cuidadoso. Exatamente. Então eu queria saber de vocês o seguinte, o que é mais difícil? Fazer metal na juventude, quando você tem tempo e não tem grana pra comprar o equipamento. Ou fazer já mais velho, depois que você trabalha e consegue bancar seu equipamento, bancar sua situação, mas já não tem o mesmo tempo de antes pra dedicar a música. Posso responder? Vocês gostaram da pergunta? Gostei. Achei pertinente a pergunta e importante, porque a Alexandre às vezes me questiona. Gleuber, seu timbre, há 20 anos atrás você só tinha uma caixinha, mais ou menos, e um pedal, e era melhor do que hoje. Às vezes ele me sacaneia, porque realmente os equipamentos hoje, a gente tem disponibilidade, a gente encontra, hoje você tem internet pra comprar, você tem loja pra achar. Eu disse ao Matheus que teve época de eu pegar um botão de camisa, eu não sou tão velho assim não, né? Mas é porque a gente não encontrava. Pegar um botão, botão de terno e raspar no chão pra fazer paleta. Pouco a gente não encontrava paleta. Porque você ainda não tinha descoberto a técnica da tampa de margarina. Mas aí a gente chegava na loja respondendo, sendo mais objetivo e respondendo. A gente chegava na loja e só encontrava com as palhetinhas assim bem moles, sabe? Que era pra os caras que tocavam a música que a galera conhecia aqui. Axé, pagode, samba. Mas pra tocar rock a paleta tem que ser um pouco mais dura, mais rígida, por causa da sonoridade e tudo mais. O conforto de você fazer os riffs, desenvolver os leaks. Então a gente não encontrava paleta, que é um acessório básico. Então o que acontece? Não tinha mercado, a gente meio que se virava, né? Então eu fazia paleta de botão, tinha um aplicadorzinho mais ou menos. O que é que compensava? A nossa garra, a nossa gana, a vontade de fazer as coisas. Eu tocava com baixo emprestado, que eu nunca tive baixo. E pra arrumar, e pra arrumar fome, vai? Hein? Arruma fome, arruma disco, material. Ah, bicho. É a base da fitinha. Aí era na fita cassete, era assim. Glamer comprava. Ah, que pirataria, ninguém tava nem aqui. Alguém comprava o disco e gravava a fita. A gente gravava e reproduzia. E aí a fita ia sair e ia se amelar rodando na cena. Foi a primeira internet, foi a fita cassete nesse caso. O primeiro Napster. Aqueles que eram fãs de tal banda e tal, comprava o seu original e tal, porque queria ter. E aí a galera ia lá e gravava, né? Aquele compação se espalhava, né? Se espalhava, e aí era um festival. E me dê sua fita aí pra eu gravar. Quando saiu aquele estoca-fita 2 que você botava um do lado outro e reagravava pro outro. E aí, era assim. Ah, depois dali foi o... E tinha uma outra questão. O do gato, aquele... E tinha uma outra questão naquela época, né? A gente se juntava mais pra ouvir as coisas. Porque tinha dificuldade, né? Você não tinha YouTube lá pra conhecer. Então a galera botava... André Ramoni até comentou. Um abraço pra nosso amigo Ramoni. Ramoni comentou. A galera se juntava pra ouvir um disco. Botava o disco e ficava a galera ali, ó. Envolta, ouvindo. Quando saía o vinil, né? Eu fui pra porta da Taca Discos, onde hoje é toque final. Quando a gente tomava alguns sustos, porque quando a gente não mexia... Você tinha que calucar tudo que aparecia algo que você não esperava ali dentro. Aparecia Slayer lá, né? Mal me estia Slayer. Riot. Riot. Eram coisas maravilhosas. Nessa época, o cara não devolver disco era motivo de facada, né? Eu fui pra porta da Taca Discos, esperar o caminhão... Até contei isso no grupo um dia desse. Esperava o caminhão descer as caixas. Foi quando o Iron Maiden lançou o Seventh Song, que é um disco fantástico, né? Algumas pessoas não gostam. Mas é um disco maravilhoso, musical. E a gente foi pra porta esperar o disco chegar. Então isso causava uma emoção na gente. A gente tinha essa dificuldade, então a gente dava um valor a mais. Pegava o vinil, ficava dissecando aquelas imagens, olhava tudo. O encarte, os cartazes. A gente olhava a cada um. Então o que aconteceu? A gente compensava a dificuldade de ter material com uma garra. Hoje a gente tem acesso, tem internet, consegue comprar as coisas mais fácil. Entendeu? Então, não sei se responde, mas... É, mas é assim... Uma coisa em relação à juventude e à idade... O Matheus, o Matheus tá jovem, né? Nós juntos estamos velhos. Nós temos... Eu tenho 47, eu talvez tenha 46, mas vai fazer 47 já. É a mesma idade. Então o que acontece? Nós saímos daqui de Alagoinhas com as coisas nas costas, pra Feira de Santana. Nós ensaiávamos em Feira com a Rambliss H. É, é, é... Inclusive, mandávamos a graça a Alexandre Rolim. E se dá outra vez, você esteve aqui, não falou. Não, não falei. Cometeu essa gata. Um grande baterista que ajudou a gente a dar um salto de qualidade na nossa música na época. Foi a última formação da Rambliss H. A última formação da Rambliss H. Ele foi baterista, inclusive... Alexandre Rolim. Como surpresa, eu trouxe até um documento aqui, ó. Você às vezes me cobra. Que foi o jornal do show que a gente fez na... Na... Na Associação Atlética. Desde março de 1994. De 1994. Legal, hein? Quando a maior dificuldade pra uma banda do interior... Se apresentar em Salvador. Se apresentar em Salvador e num festival como esse. Eu tinha um ano. Nós conseguimos. Aqui em 94 foi... Não, eu tenho um rapaz aqui que Alexandre tinha muito cabelo. Não, mas aqui é o cabelo. Aqui é o jornal que fala do evento. Fala do evento. Desde março de 1994. Alexandre já era careca na época? Não, eu tinha cabelo. Tinha cabelo grande e grande na época, sim. Hoje tem pauleiro na associação, mas tem acesso a esse documento. Isso é um documento, viu? Desde março de 1994, o jornal. É. Eu te falo. Aí eu particularmente... Embaixo você vai ver aí, Banda Rambliss H, de Alagoinhas. A gente é Crótalo, 5.000, Fast Killing e a Canja da Rã. Eram os grandes nomes na época. Eram os grandes nomes na época na Bahia aí. E a gente conseguiu ter essa alegria. Inclusive... Tá documentado, viu, Matheus? Inclusive a TVE gravou a abertura, a cobertura desse evento com o baterista da gente fazendo um exercício. Alexandre Rolinha, que a gente manda um grande abraço. Um grande abraço. Com um cara muito importante nesse... Um respeito enorme. Porque, veja só, Rainer. A Rambliss H, ela iniciou em 88, por aí, né? A gente vinha, era... Nós tínhamos... Era uma outra formação, que era Ulisses e Dálvaro na guitarra. Quando chegou em 91, mais ou menos, a gente teve uma mudança. Dálvaro e Ulisses foram pra Aracaju estudar e tal. E a gente foi quando a gente teve uma mudança. Quando eu conheci Gleuber. E Gleuber, em 92, veio pra Rambliss H. E quando o Gleuber entrou na banda, a dimensão que a gente deu, o salto em relação à musicalidade da banda foi imenso, incrível. Porque Gleuber trouxe elementos na técnica, na forma de tocar, que elevou o nosso nível musical naquele momento. Eu era baixista e vocalista. Mas já naquele momento, e quando o Gleuber entrou, que a gente começou a trabalhar, eu já comecei a buscar a musicalidade. Porque a gente trabalhava um pouco mais com agressividade naquela época e tal. Com a vida de Gleuber, a gente passou a trabalhar mais a questão técnica. E aí, a gente começou a buscar sonoridade, qualidade, melodias. E aí eu passei a cantar um pouco mais, estava começando a buscar isso. Mas como ele disse, em 93, 94. 94 foi o último show. Meu filho nasceu em 93. 94 foi o último show, esse show aí. Também foi lá em Más Cabeça? Não, em Salvador. Não, na Associação. Esse show foi na Associação Atleta, né? Foi na Associação Atleta. Com cobertura da TVE no dia. Inclusive, ele filmou o baterista, né? Fazendo as imagens. E foi uma coisa, assim, fantástica. Porque pra gente, que era do interior, se hoje as coisas são difíceis, naquela época era muito mais. E a gente agradece também a Más Cabeça. Por que, no que pareça, Más Cabeça estava em Salvador. Ele morava lá, ele trabalhava lá. E aí aconteceu o evento, ele participou da organização do evento e aí nos convidou. Nos deu essa oportunidade. Tony Miranda esteve aqui nesse programa e denunciou que nessa época Más Cabeça era uma almofadinha. Com férias. Eu confirmo. Inclusive, eu estudava na Europa. Eu estudava, eu estudava no Santista. Eu não sei de nada da data. Ele era Playboy. Eu conheci ele. Eu era Playboy. Vou deixar registrado aqui. Ele era Playboy. Eu estudava no Santista. Não falava com ele porque eu era da Pleb, né? Não vi esse vídeo pra Tony Miranda. Eu era da Pleb, Rainer. E ele era dos Boys, né? Tinha os Boys. E as meninas ficavam todos doidos quando viam, né? Era ele, o Rogério. Era Galã, o Marcavão. Era Galã, ele, o Rogério. Eram os Boys. O que o tempo faz. É uma pessoa. É o Marcavão. Meu sonho é ouvir vocês que estão filmando. Living for the Night. E o prelúdio. É o prelúdio. O abrigo. O abrigo. Do Viper. Pô, que sonho. Meio, né? Não, diga ele que a gente perdeu o sonho impossível. Não, eu tô achando o sonho muito morante. Não tá longe, não. Pra ouvir, pô. E ele merece. E o Marcavão tá mostrando. E o Torto Quatro Olhos não tá aí hoje. É, Marco Lima mandando um joinha aqui. Dizendo que esse baixista é show, metal. Marco Lima, pai do Rio de Janeiro. Leandro dizendo que... Propaganda engana. Leandro dizendo que nessa época ele fazia baqueta com palito de churrasco. Fazia, mas você tocava era detonal. Tá entendendo? Eu lembro dessa época. Também não vejo... Mas diga ele que ele ainda pegou uma época boa, viu? Não tá de galão. Imagina se na nossa época com bateria, se tivesse a bateria que ele tem em casa. Com pratos. Não tinha, né? Todo mundo era, todo mundo difícil. Rosemary Cruz assistindo a gente. Leandro dizendo aqui que na entrevista da Visceral, ele levará, vai trazer uma foto do Alexandre aqui naquela época. O Elson mandou aqui que agora era show. O André Vicente viu que cabeça tava lá em Salvador. É... Você quer mandar uma vinha, Eric? Quero. É verdade que pra ser da cena do rock tem que ser louco? Depende. Depende. Não, na verdade, isso foi criado, né? A gente vive principalmente na Bahia, em que a gente tem um padrão musical estabelecido, pré-estabelecido. Então, quando você imagine, na década de 80, né? Algumas figuras resolverem ouvir rock, vestir preto, criar cabelo, né? Tinha que ser contraventor, né? É, e aí, então, a visão que se tinha, automaticamente, era essa. Porque era algo novo, não era visto, não era comum. Então, é, é, é... Mas chegava... Era taxado que o cara tinha que ser maluco, de que o cara usava drogas. E você tá na frente de três figuras que não usam drogas, que nunca usam drogas. Nunca usei, nunca botei um cigarro na minha boca. Que tocam, fazem shows, né? Viajamos muito, tocamos em vários lugares. Pais de família. Pais de família. Pais de família. Cidadãos de bem. Eu tô com um filho de um ano e três meses, atualmente. Nunca comeu almoçeno no chão, não. Nada, nunca comeu. Isso aí, Eric, são os estereótipos que se criam. Muitas vezes, até pra denegrir o estilo. Porque o estilo, ele não segue tendências, entendeu? Ele não, não, não... Muito embora o roqueiro, ele seja muito fiel e consome aquele material que é interessante pra ele, ele não faz parte de um setor do mercado onde as pessoas consomem por consumir, não questionam, entendeu? A gente tem, quando você fala de loucura, remete a figura de Hal Seixas, né? Que era o maluco beleza. Você pega letras dele, que são inteligentíssimas. Um caso inteligentíssimo era tido como louco. Porque ele fazia questão de ser, né, de trazer a rebeldia como forma de dizer não àquelas regras que eram impostas. Então o roqueiro veio meio que nesse contexto. Por incrível que pareça, a Bahia nunca deixou de ser um celeiro de bandas de rock. Apesar de algumas bandas de rock não seguirem exatamente o estereótipo. Na Bahia você tem Hal Seixas, você tem camisa de Vênus, que já era um pouco mais puxada pra essa... o visual mais rock. Aqui tinha Dead Billies. A maior banda do mundo em Salvador, hein? Tem Pete, tem novos baianos. O pai do rock é Hal Seixas, e ele era um cara genial. Você pega as letras dele hoje, você lê, parece que... né? Você pega o ouro de toro. Aluga-se, porra. Aluga-se, tal. Aluga-se, tal. Com tudo isso, a gente não quer dizer que não exista a parte teatral do heavy metal, aquela velha história de Ozzy, quando veio, que rasgou um pombo no dente e tal. Isso é uma outra discussão. Isso aí entra no aspecto do estereótipo, entendeu? A despeito disso, Rainer, a gente tem músicos maravilhosos. O que, por exemplo, o que nos motivou, pelo menos a minha Alexandre, que eu conheço há mais tempo, talvez Matheus é porque Matheus é de uma outra geração, né? Então, eu falo mais por mim, Alexandre. O que sempre nos motivou a gostar de heavy metal, a seguir isso aí, era a musicalidade, o nível dos caras. A gente sempre olhava com aquele guitarrista, Claudio David, do Overdose, que era o cara que, quando ninguém tinha nada, ele já tinha Marshall, já tinha... Sabe, já tocava, a gente falava de Malmste, né? Desde os anos 80, que era um cara exímio guitarrista e até hoje ele é virtuoso, né? Então, o que acontece? A gente buscava a musicalidade, os melhores. O melhor baterista tá aí, Leandro, que não nos deixa mentir. Leandro é apaixonado pelo metal e pela música, certamente pelo Dream Theater, por Mike Potts. Os Tratovários. Pronto, bandas que tinham músicos virtuosos, então, isso era a nossa motivação. Agora sempre tem aquelas figuras que extrapolam, e aí a mídia pega essas figuras e coloca uma imagem. Como figura central de um instituto. Alexandre é um cara respeitado na cidade, é um cara que tem uma história incrível, né? No aspecto político, no aspecto musical também. Eu sou economista, eu sou pós-graduado em gestão pública, eu estudei a minha vida toda, sou concursado, entendeu? Então, eu nunca fui pra o lado ruim, nem o lado de loucura, eu sempre primei pela música e a musicalidade. E a musicalidade que o rock e o heavy metal me mostrava, era o que me atraía pra me interessar pela música. Tanto é que o violão ficava lá na casa do meu pai, por cima do sofá, eu nunca me interessei. Tava lá, eu não pegava. Eu tinha 12, 13 anos. Quando eu ouvi Iron Maiden, quando eu ouvi o Power Slave, eu disse, caramba, isso aqui é diferente. É isso aqui, me tocou. Então, a partir dali foi um casamento. Ali foi um casamento. Foi o Iron Maiden que me ensinou que a música podia ser pesada, podia ser rebelde, podia trazer aquela contravenção, né? Aquela coisa da juventude. Mas podia ser técnica. Técnica, ter qualidade. Era isso que nos atraía e atraía uma legião de outras pessoas. Até os que não são músicos. Tá aí, é o Mar que não nos deixa mentir. Nosso grande amigo é o Mar. Um grande abraço, irmão. Tauan tá dizendo aqui, ó. Gana e Volte mesmo e pega ouvindo Prato de Micro Ondas pra bater aquela nostalgia. O que é Prato de Micro Ondas? Prato de Micro Ondas foi um single que foi lançado pela minha primeira banda a ficar mais conhecida assim na cidade, que era Os Berilos. Os Berilos, você era o Berilo. Eu era o batista vocalista dos Berilos. Você era mais magrinho, né? Era. Menos barbudo. Todo mundo era mais magrinho. O metal tá fazendo bem pra você. Eu comecei a participar mais atuante nessa cena do rock aqui em Alagoinhas com Os Berilos. Foi a minha primeira banda a ter um pouco mais de visibilidade. Era Prato de Micro Ondas, né? O Leonardo era dizendo que tocava assim, Detonautas, Cazuza, não bota na mesma frase aí, Detonautas e Cazuza não. Eu respeito, hein? André, você viu que tem que fazer psicoteste pra Redbanger. Tá onde? Tá onde dizendo aqui que acho que o rap se tornou um pouco, tomou um pouco esse lugar social do rock. Que vê o rock, o rap hoje, como o rock era nos anos 90 em outro ambiente e contexto. E o Leandro dizendo que o Leandro é uma escola viva do rock'n'roll, tá certo? Obrigado, Leo. Exato. Com certeza. O Eric, ele acabou pegando, fez uma pergunta, acho que até despretenciosa, mas acabou pegando num ponto importante. Eu achei muito interessante a pergunta. Foi mais uma pergunta. Foi mais uma pergunta. Ajuda a gente, viu, Eric? Ajuda a gente a nos defendermos, né? Porque quando se cria um estereótipo desse, você coloca um monte de gente boa, gente limpa, gente... Não que os outros, não é que a gente não tá julgando ninguém. Não se trata disso, entendeu? Mas a gente entrou na música pela música. Pelo amor à música, né, Alexandre? A gente pagava pra tocar, a gente enfrentava circunstâncias. Eu preciso fazer um registro importante, porque quando eu me afastei em 94, 95, depois desse evento na Associação Atlética, Glebo continuou. Glebo é um militante, vamos dizer assim, do heavy metal e ele briga mesmo e ele defende mesmo e vai pro pau. E ele continuou. Depois de 20 anos, ele teve outras bandas em Feira de Santana. Guardians of Heaven, né? Glebo é uma grande história. Se estiver assistindo a gente, que eu mandei o link pra ele. Mandou pra ele. Grande Alexandre Damas, meu irmão. Damas que nos ajudou, inclusive, recentemente. Demais, gravou o vídeo, gravou o áudio lá no estúdio dele. É um cara que é bom. E Glebo foi parceiro em Feira, tocou com ele, tocou com outras bandas. Glebo é que continuou na música durante todos esses anos. Eu, de fato, me afastei. Inclusive, viajei pra fora da Bahia, fui trabalhar e tal. E retornando, e aí a gente tentou em 2011, acho, 2012, algo assim, retomar. Mas aquela história que eu tava na linha, que os caras marcavam ensaio. Eu estou chegando e era na casa de Glebo. Inicialmente na sua casa com o Davi. Pra pegar as músicas. Naquele trabalho, pra pegar a música. Tô chegando aí, tô na linha, ele pergunta, vocês, tô na linha. Tô próximo, e nunca apareceu. Era aquela linha do 15 ali, e eu nunca chegava. Tinha uma hora, pra você ir pra jardim, né? E eu nunca chegava, entendeu? E aí eu empurrando com a barriga, queria fazer, mas não tinha condições. Queria fazer, mas não dava. E aí, ele seguiu. E aí foi, chegou Leandro, né? Chegou Igor. Davi, que já vinha trabalhando com ele muitos anos, essas canções que a gente tem. É um cara formidável, você vê? Ele é evangélico, é um cara que... Maravilhoso, um músico assim... Daqui em Alagoinhas, acho que todo mundo conhece, né? Davi, tecladista. Então, Glebo seguiu, né? E a gente se reencontrou em 2015, de fato, pra seguir e retomar a música, né? Então, ele pode falar claramente sobre isso, em relação à questão do que é a música, o que é o heavy metal, é acima dessas questões de estereótipo, de julgamentos que se fazem em relação a isso. Glebo tá no heavy metal pela música. Glebo é um cara que estuda. Ele passa tempo malhando no instrumento que ele toca, né? Ele busca comprar e investe os equipamentos de melhor qualidade que ele... Que ele busca pra que ele possa ter pra chegar a uma sonoridade, porque, inclusive, ele respeita e me perturba muito. Alexandre, você vende a porra do acarajé, entrega o acarajé com camarão, com vatapá, com... Com panha. Não invente, não, pra gente chegar lá e entregar um acarajé sem nada dentro. Então, ele busca isso, ele quer entregar o melhor, ele quer fazer o melhor, né? E eu entendo, eu sou mais relaxado em relação a isso. O povo merece, né? Mas é bom que ele me puxa pra ir pra realidade um pouco. Inclusive, eu tenho uma forma de chato por conta disso. É você querer fazer o melhor, entendeu, Eric? Entregar ao público aquilo que você tá prometendo. E ele é bom vendedor, sabe? O cara que é bom vendedor. Você tem que entregar, você não pode subir no palco, como Luan Santana veio aqui, subir no palco de pijama. E o que ele recebe antes de subir no palco, senão ele nem sobe, entendeu? E aí ele subiu no... Eu vi várias pessoas comentando sobre isso. Playback. É, playback. Eles ainda falaram sobre isso, velho. Porque ele disse que não puderam pagar o valor cheio que ele pediu. Aí ele se sacaneou, veio, vestiu uma pijama e subiu no palco. Você que gosta de polêmica. Eu não tava sabendo disso, ó. O Lucas Gunn está assistindo a gente, Aracaju, dizendo que Rony James Dill está sorrindo na cova por causa da edição rock'n'roll do programa de hoje. André Ficina pensou, tudo que vocês falaram aí, ele pensou uma frase só. Gleuber vai pro pau. Filipe Avelar assistindo a gente, mas assim, grande Gleuber, manda uma abração. O Igor Tavares na área. Aí também. Filipe Avelar quer saber se você ainda tem a velha Tajima Vermelha. Rapaz, a Tajima já foi há muito tempo. Ele tem umas cinco que tá, mas essa não tá lá mais. Não tá mais não, né? André Ficina mandando, vai comprar seu microfone, Alexandre. Avelar mandando uma pergunta aqui, polêmica também. Hoje foi o dia, hein? Vocês acham que a geração de hoje... Também que é mais interessante. A geração de mim perdeu um pouco ou totalmente a essência da rebeldia do rock true metal? Rapaz, eu acho que sim, velho. Eu não tenho um problema em falar sobre isso. Mas assim, não é por nada, não é porque assim, na década de 80, a gente via de uma abertura, o país via da ditadura militar. A turma tava esfregando ainda. Em 85, a gente teve um Rock in Rio no Brasil, o primeiro da nossa história, e a gente tava naquele gás, bicho, né? Quando, porra, bicho, você ter Ozzy, você ter Iron, você ter aquelas bandas todas que a gente teve no Brasil, naquele primeiro Rock in Rio, e a gente vinha de uma abertura, né? As pessoas estavam sedentas disso. Por liberdade. Por liberdade de expressão, de fazer, como tá dizendo, a gente ligava lá, a gente fazia som, pô, de gato na Praça do Barbosa. Desce o que desce, a gente tava fazendo, né? A gente ensaiava com... A gente tinha bateria que a gente ensaiava, que era caixa de papelão, pô. Pra fazer alguma coisa, pra ensaiar. Mas isso tinha uma mobilização, né? Existia uma vontade, uma mobilização, uma entrega, né? A gente não tava ligando se fulano disse, ó, esse cara aí é isso, é aquilo, outro, vou pegar ele, vou prender, não sei o que, porque tinha até esse tipo de ameaça, mas a gente não tava ligando não, entendeu? Eu era cabeludo mesmo, eu gostava de Heavy Metal mesmo, e gosto. Usava minhas camisas nas minhas bandas. Já saíram na porrada com o Punk Rock, não? Não, teve um ensaio de carecas na época, mas aí eu fiz, pode parar, ei, pare com esse negócio, que eu lhe conheço a gente aqui, tá com um negócio de... Pode parar, agora em Salvador, skinhead aqui. Mas em Salvador teve, porque muita gente levou porrada em vários shows lá na saída, era porrada. Aqui não, porque o cara quando ensaiou, não vou nem dizer quem é, mas ensaiou com a cabeça raspada, ele falou, ei, para, 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 eu mesmo disse, ei, ei, o que é isso? Mandou, mandou, deixou, mandou, mandou, mandou essa história pra cá, não? É, é assim, vou mandar aqui os recadinhos no programa, tá certo? Já vou agradecendo a vocês aqui, porque depois dos comerciais a gente vai, vai querer ouvir vocês tocando, uma, duas ou três, fica... Iambora ligeiro, porque esse rapaz tem que ir embora, vocês trabalham, todo mundo tá... Pra não desempregar ele, aí depois ele não tem baixo, não tem ruim pra tocar. Não tem, né? Aí o cara tem responsabilidade, trabalha, tem que cumprir horário, não pode ser louco, tá vendo? Não dá pra viver de música ainda não, cara, principalmente de rock. Aí a gente vai fazer umas duas musiquinhas aqui. É uma pessoa normal como todas as outras, né? Mas então, ó, você que também é um cara normal e gosta de quê? Gosta de sentir prazer, um cara ou uma mulher ou o que quer que você seja, mas que você gosta de gozar, você deve gozar de momentos inesquecíveis no Motel Princesa, Motel Princesa onde você faz amor gostoso, fica descontrolado e goza sim de momentos inesquecíveis. Fica na rua Paulo Afonso, sem número, o telefone é o 3423-3223, 3423-3223, Motel Princesa, um abraço pro meu amigo Juleba. Manda minha cortesia de novo, tô cobrando, cortesia, manda pra cá. Quero mandar um abraço também, ó, pro Márcio Leandro, da Planeta Pet, não deixe seu melhor amigo em qualquer lugar, vá para a Planeta Pet, aonde você encontra tudo que o seu animal de estimação precisa, atendimento clínico para cães e gatos, além de contato com serviço de pet shop e centro cirúrgico, meu amigo João. Fica na rua Lusiana, número 141, próximo ao Colégio de Estar, telefone é o 3181-4272, 3181-4272, Clínica Veterinária, Planeta Pet. Quero mandar um abraço também pra Juliette, pro Ricardo, do Boteco do Acarajé. Se você quer saborear o melhor acarajé dessa cidade, vá ao Boteco do Acarajé, aonde você encontra, recheio de camarão fresco e ciricatado, de segunda a sábado, das 17h às 22h, fica no início da Santa Terezinha, em frente ao Jovem Posto, Boteco do Acarajé, tá certo? Ali na rua Barão de Cotajé, no cruzamento, quem não foi, está perdendo. Quero mandar um abraço também pra equipe Flecha Gações, equipe de eventos, uma equipe pronta e disposta pra fazer do seu evento o maior sucesso que aprende a arte. Tá pensando que eu tô fazendo isso, cara. Flecha Gações, conta com serviço de gaçom, copeira, fritadeira, coqueteleiro, churrasqueiro, recepcionista e também babysitter, telefone pra contato 7599-210020. Flecha Gações, equipe pra eventos, uma equipe pronta e disposta pra fazer do seu evento o maior sucesso. Quero falar também do Espaço PC, pra você que sofre com transtornos de ansiedade, fobia, toque, pânico, depressão, hiperatividade, declínio cognitivo associado à idade e outros conflitos. Espaço de Espaço PC e consulte com Moisés Aguiar. Sempre lembrando, Alexandre, que não precisa ter todos esses conflitos que eu listei aqui, não. Só um basta. Um só já basta. Se tiver todos, é melhor ir correndo. Fica na rua Rodríguez Lina. Edifício Vitória. Sala 204. Antigo Play da Cacau Show. Em frente à Galeria Tuzé. Espaço PC, tá certo? E por último, porém não menos importante, eu vou falar pra você, meu querido, que já compartilhou o cartaz da terça e da quarta, você vai compartilhar o cartaz da quinta do Rafa's Burger, tá certo? Quem compartilha o cartaz nos três dias, concorre amanhã, na sexta-feira, a um combo hambúrguer mais batata frita, a sua escolha, tá certo? Rafa Burger, o melhor e maior hambúrguer atesanal de Alagoinhas. Quem conhece, sabe do que eu tô falando. Fica na 9ª Travessa, Cisirino Vieira, Rua da Esquina do Pão. Telefone para delivery é o 9867-5906 ou pelo aplicativo Rafa's Burger, disponível para iOS e também para Android. Rafa Burger, melhor e maior. Não é isso mesmo? É agradecendo também ao pessoal que ficou até aqui, depois dos comerciais, até o fimzinho do programa. Quem não curtiu e não compartilhou, pode curtir e compartilhar ainda, que ajuda a gente, tá certo? Se chegou do meio do programa, no final, pode curtir e compartilhar, que ajuda do mesmo jeito. Se chegou depois do programa e tá pegando aí a reprise online, aqui no Face ou no YouTube, que a gente lança o vídeo também, tá certo? Você pode curtir e compartilhar até depois, até daqui a 20 anos, não tem problema. Ajuda a gente do mesmo jeito, tá certo? Leandro Araújo pedindo para tocar visceral. Tava falando que eu babo falando do Matéu Princesa. Antonieta Lima dizendo que ganha, arrasa. Tá certo? Então é isso aí. Obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo apoio de vocês. E eu queria dizer a vocês que muito obrigado. Queria eu fazer todos os dias um programa agradável assim, tá certo? Muito simpatia, muita sinceridade nas respostas, conversando aqui com três pessoas muito inteligentes e queria dizer a vocês que sempre que vocês quiserem, entendeu? E precisarem, as portas desse programa aqui vão estar abertas pra vocês, entendeu? Então sinta-se à vontade pra votar quando vocês quiserem. Querem dizer alguma coisa pra... Posso falar? Pode, eu só quero, antes de você, eu quero aproveitar só pra mandar um abraço, pra Leandro, esse grande baterista que toca com a gente na visceral. Leandro, receba esse abraço, viu? Ramone, nosso baixista também, na visceral. Um grande abraço. Esses caras são demais. Davi, uma figura assim que quando chega transforma inclusive o nosso ambiente maravilhoso. Grande figura além de músico, né? Igor que tá na Irlanda, mas vai tá aqui pra tocar com a gente em novembro lá em Serena. Assim o Ira não deu um jeito lá no Igor, né? É, mas ele disse que já tá com a passagem tudo comprada, vai tá aqui pra gente fazer esse som lá em Serrinha, né? Com a visceral. Então um abraço pra vocês e a vocês ouvintes, né? Telespectadores que estão aí assistindo no Facebook o programa e no YouTube. Agradecer pela participação, pela interatividade, pelos elogios, né? Pelas críticas também. Grande abraço a todos vocês e obrigado aí pela presença. A gente tem que parabenizar você, Rainer, e todos os membros da sua equipe, né? Meus comparsas. Que viabilizam esse programa. Os grupos daqui desse crime. É, que viabilizam esse programa porque é um espaço onde a gente tem a oportunidade de manifestar, fazer defesa, tipo aquela pergunta de Eric, né? Porque às vezes se cria alguns estereótipos e a gente precisa, né? Explicar. É explicar pra o grande público que às vezes não tem acesso a algumas informações. Quer dizer que, pra as pessoas apoiarem, porque é tudo muito difícil. Arrumar a música com uma certa qualidade pra fazer o som é difícil. Arrumar lugar pra ensaiar, arrumar estúdio, equipamento, tudo é muito difícil. E a gente paga, às vezes, pra tocar. E aí dentro daquilo que você falou do mimimi, às vezes as pessoas se interessam mais pelo mimimi do que por apoiar um projeto que nos traz diversão, mas vai trazer diversão às pessoas também. E muitas vezes a gente não consegue viabilizar esses projetos, entendeu? Desenvolver o nosso trabalho porque o mimimi é mais interessante do que apoiar uma cena, apoiar uma banda. Se você não gosta daquele estilo, não vá, mas pelo menos não critique, não fique denegrindo. Porque isso não é relevante. Não é produtivo. Não é produtivo. Então quando a gente vê uma iniciativa dessa aqui, a gente só tem que agradecer, né? Apoiar também. Sinta-se apoiado por nós o que precisar. E quando precisar, a gente retorna. É um prazer. E dizer que continue com o seu projeto. Porque você dá voz a pessoas que muitas vezes não têm esse espaço na grande mídia. Eu dou o microfone. Se eu puder trazer um mudo aqui, eu vou ficar muito feliz. Dá voz ao cara aqui também. Então é agradecer. Mandar um abraço pra toda a galera. A galera da Visceral. Davi, Igor, Ramone, Leandro. Fabrício, nosso batera. Não posso esquecer. Passa cabeça, tu é frio aí. Cabeça. Cabeça essa propaganda aqui. Você tem que botar uma propaganda no programa. A gente tá aqui falando em você. Vai brincadeira. Todo dia. Bota uma grana aqui, né? Faz demais, hein? Patrocina. Exatamente. Um abraço pro Márcio. Um abraço pra Isabela também. Isso. Duas figuras queridíssimas aqui da cena da Lagoinhas. O Davi Carvalho mandou um abraço aqui pra vocês. Tá certo? O Igor Carvalho também mandando um abraço. Estaremos juntos de novembro. Chega aqui no programa também. Igor, tá fazendo falta. Antonieta tá pedindo aqui um abraço pra Pernambuco. Um abraço pra todo mundo. Um abraço aí pra Pernambuco. Galerinha de bezerros. Exatamente. Tem gente de longe. Exatamente, exatamente. E aí, vamos de musiquinha? Vamos. Agora, o detalhe que você falou aí, a gente não pode esquecer que em dezembro, dia 2, a gente tá no terceiro aniversário do Motoclube Jorrense. Dia 2 de dezembro, exatamente. Prazer na vida do Carneirão. Tá ok? Todo mundo lá, levar um presente lá pras crianças. Vai ter também uma distribuição de presentes pra crianças. Então, cada um, quem puder, levar um brinquedo, alguma coisa, pra contribuir com o evento. Mamau, um abraço. Obrigado pelo convite. A gente tá junto lá. Reúne o X no terceiro aniversário do Motoclube Jorrense, dia 2 de dezembro. Muito bem. Abraço pra Jean de Crédito. Chegou bem aqui na horinha do programa. Jean! Parabéns aí, que você chegou bem na hora. Tá nos levando ao sábado, é verdade, no Centro de Cultura, mais uma vez. Agradecer aí. Sábado agora, agradecer a Jean. Segura também que produz pela cultura da cidade. E aí a gente vai pro que o Gleber falou, se você não prestigia, o cara deixa de produzir, o cara deixa de fazer evento. Tem municípios aí que eu conheço pra todos, que nós já tocamos, inclusive, que a gente já foi. O cara desistiu de fazer evento porque 10, 15 pessoas vão pros eventos que ele produz, leva a volta de fora e tal. E aí fica difícil. Então vamos participar, galera, vamos sair um pouquinho das redes e apoiar, dar a sua presença lá nos eventos. Abraço aí pra Leonardo Pinto, assistindo, Mamão Nonato, Tom Antônio, Jean dizendo aqui que tá desde o início, tá caladinho, então ele já tá com medo, levantar aqui o programa, então vamos lá, vamos tocar. Puxa aí. Vamos lá. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu sair jeito aí, se organizam como quiserem. João quer dar uma focinha aqui na câmera pra saber se pega tudo. Tá pegando? Então pronto. Me perdoe, as costas. As costas não ficar de costas pra você. Você me consegue com uma cadeira? Eu acho que o senhor é que tá atrás. Uma cadeira? É porque o papo aqui é muito baixo. Cuidado com o microfone atrás. O senhor fica aqui e ele tá aqui pro meio. Eu? Ele. Eu? É. Que tá com a cadeira. Ah, por causa da posição, né? É. Eu posso puxar ela pra aqui e Matheus fica lá. Ou então, Alexandre, deixa eu ficar aqui, aí nesse lugar aqui, ó. Eu vou. Pronto. Aí eu quero ficar aqui. Isso aí, ó. Reunidos, não é isso mesmo? Exato. Só fazer juiz ao nome, né? Exatamente. A gente vai fazer aqui uma canção da maior banda de heavy metal da história e do mundo inteiro e do universo. Massacration? Não. Aí é que eu ia falar isso. Gosto muito. Eu ia falar isso. É da maravilhosa, incrível, uma das maiores influências da nossa vida, né? Que é do Iron Maiden, o Austin Law. Um, dois, três, quatro. 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 Amém. 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 Com paciência. Amém. Quero saber o seguinte. E tem peça da Oxente, que dia, Deco? 6 de outubro. Dia 6 de outubro, aonde? Centro de Cultura. Que horas? 109 horas. Qual é o valor? 40 reais inteira e 20 e meia entrada. E qual é a peça? O filho de meu pai, o Elzito Rocha e o Cristian Bell. Exatamente, exatamente. E tem stand-up comedy. Que dia, Eric? 26 de outubro, o primeiro stand-up da galera daqui da terra mesmo, onde Heine vai estar lá também. Dia 26 de outubro, Centro de Cultura, quero ver todo mundo lá. É nóis. Jean de Crédico me chamou pra fazer um stand-up há uns 10 anos atrás. Agora ele vai vir me combar. Me tirou de projeto, acé. Newton Costa aqui mandando um abraço pra vocês. Dei uma rasteira. É, dei uma rasteira, exatamente. Então o que que acontece? Até amanhã e fiquem com Deus. O Deus que cada um acreditar. Da mesma forma, fique com a sua opinião, com o seu jeito, o seu gosto, sua política, seu esporte. Sua biscoito ou bolacha, o que você tiver. E você respeita o direito do próximo, do coleguinha. De também ter a opinião dele, sexualidade, religião, política, futebol. O diabo a quatro, tá certo? Você não se mete cada um no seu quadrado. E assim a gente segue todos de mãos dadas. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Até amanhã. E um beijo. Um beijo bem gostoso. Um beijo bem molhado. Um beijo oriundo da Grécia. Um beijo erótico e erógeno. Na toba, na tobinha de cada um de vocês. Até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.